Eu sou o Érico Mazieiro, eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar, trabalho nas áreas de Arquitetura e Urbanismo e ministro das disciplinas de Projeto de Edificações, Arquitetura e Urbanismo e Conforto Ambiental, basicamente. E aqui na pós-graduação, no curso de pós-graduação em Engenharia Urbana, eu trabalho especificamente com as áreas de eficiência energética do ambiente urbano e das edificações também. As pesquisas que a gente tem aqui em andamento, elas se referem basicamente à compreensão de como o ambiente urbano se desenvolve, de acordo com a legislação urbanística de cada cidade, como isso se relaciona diretamente com a maneira como o ambiente se comporta termicamente e acusticamente. Então, em ambientes onde há uma concentração excessiva de edificações, podem ocorrer situações em que as ilhas de calor se desenvolvem com muita intensidade, o que provoca bastante alteração nos índices de temperatura e umidade do ambiente. Isso pode acarretar algumas alterações nos índices de eficiência energética e principalmente no conforto das pessoas e até alterar as condições de saúde das pessoas. Com esse mote da pesquisa, a gente procura entender quais são os fatores que influenciam de fato essas condições de conforto, tanto em questões térmicas quanto em questões acústicas. Dessa maneira, aqui a gente tem um trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade de Araraquara em que ele procura relacionar qual é a relação entre as possibilidades de ocupação do espaço em termos de verticalização do centro urbano e como essa verticalização que vai provocar um sombreamento na sua vizinhança pode afetar nos índices de consumo energético das edificações. E a gente não tem exatamente quanto que isso pode provocar em termos de alteração, em termos de ganho. Pode ocorrer alguns ganhos, algo positivo para o ambiente, mas em geral, essa alta densidade construída que as nossas cidades vêm sofrendo, em geral, provocam algumas alterações que não são benéficas para o ambiente urbano em termos coletivos. Isso também pode acarretar alterações em questões de ventilação urbana, de forma que você presencia ambientes com baixa qualidade ambiental e outros com excessiva qualidade ambiental, de forma que a vegetação também entra como um caráter de qualificação do ambiente. E a gente não tem exatamente parâmetros que possam definir quais são as quantidades, quais são as maneiras dos arranjos urbanos que melhor provocam essa qualidade urbana. Há uma outra pesquisa também que a gente está em andamento, que fica na cidade de Engenheiro Coelho, próximo a Campinas, que procura estimar qual é o ganho térmico de diferentes pavimentos urbanos em função da sua composição, em função da sua cor, em função do tipo de material, em função da sua posição no ambiente urbano. A gente vem montando simulações de ambientes urbanos, tanto de cidades de metrópoles quanto de cidades menores. A gente monta modelos em escala reduzida, faz uma estimativa de como esse pavimento se comportaria e faz as medições em modelos reais. Então a ideia é promover arranjos com blocos de tijolo, blocos de tijolo cerâmico, blocos de tijolo de cimento, sobre determinados tipos de pavimento, principalmente asfalto e pavimento de concreto, e perceber como esses pavimentos podem favorecer a qualidade de vida, a qualidade térmica do ambiente e também como a gente poderia alterar essas condições para poder fazer recomendações para o planejador urbano de como utilizar, em quais áreas da cidade a gente poderia utilizar determinados tipos de pavimentos. Legenda Adriana Zanotto